Uma delas que eu vou fazer agora para vocês é essa costelinha de porco, que nunca, nunca vocês vão conseguir finalmente fazer em casa, porque esse produto cozinhou 14 horas dentro do embalagem a vacuo. Então realmente é uma coisa que demora e por isso que é tão saborosa. Então, de novo, para aquecer, simples, lá nem tem problema de temperatura na verdade, pode ser muito quente, cozinhou 14 horas, gente. Então, cozinhou, colocando dentro, para aquecer, eu gosto de acompanhar essas costelinhas de porco com uma compote de maçã, combina muito bem e eu adoro essa junção dos dois produtos. Então, colocar lá dentro, de novo, 8 a 10 minutos, vai ficar pronto. Durante esse tempo, você pode pegar uma frigideira, aquele, na verdade, que a gente chama de sotoar, para saltear, que eu vou já aquecer, pré-aquecer, na verdade. Então, lá eu vou ficar só 3, 4, 5, 6 minutos, até você ver, soltar a carne e já aquecer ela por dentro. Só deixar aquecer. Passou 8, quase 10 minutos, eu vou buscar meu produto novo. Vou buscar primeiro, a carne, só a carne. Minha compote de maçã está aqui, eu posso deixar ela quente aqui, não vai acontecer nada com ela. Aqui eu vou simplesmente abrir meu embalagem novo. Eu gosto sempre de colocar dentro de um recipiente, em lugar de jogar tudo uma vez dentro da frigideira. É melhor fazer assim, com calma. Gente, isso aqui, eu vou falar com você. Algumas pessoas conhecem, isso é quase um tipo de porco na lata, só que ele é francês, mas o cheiro é maravilhoso. Aqui eu já reaqueceu minha frigideira, eu vou colocar por dentro um pouquinho dessa gordura do porco, que é a banha, que a gente chama, que eu usei para cozinhar. Que eu usei para cozinhar, eu vou reaquecer ela um pouquinho mais forte, assim. Aqui eu vou aumentar um pouquinho. Ela vai ficar bem quente. E o que eu preciso fazer? Eu vou selar, porque, claro, você poderia comer esse porco assim, ele está cozido, ele está temperado, está maravilhoso. Mas vai ficar muito mais apetitoso, mais bonito, finalmente, se eu vou dourar ele. Então, é isso que eu quero fazer. É indução. Eu vou colocar, eu vou colocar, eu vou colocar, eu vou dourar, eu vou dourar minha carne aqui no fogão. 3, 4 minutos só, até dourar essa carne, porque realmente está já cozido. Então, está cozido. Posso deixar aqui, durante esse tempo, eu vou pegar minha compote de maçã, né, que está bem quente. Vou pegar aqui, e de novo, mesmo processo. Eu vou só abrir ela, abrir a compote, colocar no meu platinho aqui. Cuidado, está um pouquinho quente, mas, bom, o cozinheiro está acostumado, mas, enfim, cuidado. Porque realmente está quente. Não vai lá, perder nada. E agora, a parte mais fácil, gente, a parte mais gostosa da cozinha, de novo, para impressionar os amigos, é só montar o prato. Então, vou pegar uma colher, pegar um pouquinho dessa maçã. Essa maçã, você veja que a gente deixa alguns pedaços por dentro, né, que dão uma outra consistência. Tem espessaria também, também, tem um cheiro que é maravilhoso. Então, lá, você faz um montagem do jeito que vocês querem, né. Eu vou fazer um bem simples, né, no meio, assim, né, no meio, e lá que eu vou fazer, eu vou pegar meus pedaços de carne, que eu vou vir aqui, né, eu vou colocar pra cá, eu vou colocar do outro lado, vou colocar assim, Eu vou colocar outra assim, uma bela porção, né, essa linguiça, uma linguiça de pernil, que é maravilhosa, muito saborosa, é super tradicional, super casero. Aqui, tá pronto, gente, ó, tá pronto, né, o que falta? As ervinhas do chef, sempre, dá um pouquinho de cor nessa, nesse prato, eu gosto de colocar essas folhinhas de... Uma salada que a gente usa na França, que se chama macho, né, que é maravilhosa, e vai dar um colorido bonito, discreto. Olha, 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 gente, senão acho que vocês vão impressionar, todo mundo com isso, hein, família, namorado, hein, voilà, de novo, olha só, cê prê, 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 pronto, hein, bon appétit pra você, pra todo mundo. Música